Fala, galera! Quando vamos voltar a turistar, viajar normalmente? Quando? Eu sou o Abro Fernandes, do Estruturando Ideias. Caso você não seja inscrito no canal, ative as notificações para não perder nada. Isso ajuda muito o meu trabalho. Também vai fazer com que outras pessoas assistam o vídeo e entendam o que está acontecendo. Beleza? Então inscreva-se, ative as notificações e vamos lá para o vídeo. Quando iremos turistar de forma normal? Vamos lá. Queria falar para vocês que vai ser amanhã. Amanhã vamos começar a turistar normal. Mas não. Infelizmente, o ser humano, os humanos, é uma raça muito complicada. Então, por vários motivos, várias coisas, por desrespeito, etc. A gente está vivendo quase que uma segunda leva. Não existiu a segunda leva do coronavírus, mas está existindo aí alguns casos que estão crescendo pelo mundo. O Brasil é um deles, Espanha, França. Então vários lugares estão voltando. E outros nunca saíram. Tipo Brasil, Estados Unidos. Então é muito difícil a gente precisar quando iremos voltar a viajar normal. Tem muita gente que já está viajando pelo Brasil, que consegue viajar para fora. Mas com os devidos cuidados. Com máscara, etc. E eu não acho isso um turismo tão legal. Eu viajei recentemente para o Espírito Santo. Foi legal porque eu pude viver outros ares, respirar outros ares. Mas fiz tudo de máscara. Então foi uma experiência diferente que eu registrei. Tem aqui, você pode conferir. Mas eu não curti tanto. Melhor que ficar em casa? É melhor que ficar em casa. Eu escolhi o Espírito Santo porque é super vazio. Mas imagina agora você indo para Paris, que é um lugar super cheio. Ou você indo para Nova York, que é um lugar super lotado. A gente não vai ficar confortável. A gente não vai querer tirar foto de máscara. Vai acabar tirando a máscara e vai acabar tendo algum problema. Então, os números de casos da Covid-19 estão aumentando muito. E o mais preocupante é que agora são entre os jovens. Então, antigamente eram os idosos, áreas de risco. E hoje, os jovens, 19, 20, 25 anos, estão tendo essa doença horrível. Mas o que está acontecendo? Então, são outras perspectivas. E como é uma doença muito nova, tem menos de um ano, as pessoas não sabem muito bem. Por mais achismo que tenha, ah, é isso, ah, é aquilo, só pega em pessoas que não praticam exercício, etc e tal. A gente não sabe se isso é verdade, se isso é mentira, entendeu? Não é para você desconfiar totalmente da mídia, dos órgãos, mas também não é para você confiar cegamente. O que eu acho que a gente precisa fazer em tudo na vida é ter um equilíbrio. Independente se pega jovem, se pega idosos, a gente simplesmente nos controlar, ficar em casa quando puder, quando sair, sair com máscara, higienizar as coisas. Todo esse procedimento que deveria ser feito muito antes da pandemia. Mas, na questão de viajar, eu acho, para mim, pelo menos, particularmente, eu não quero viajar nos próximos meses. Eu não quero sair, ter que viajar sempre de máscara, não poder tomar um café da manhã, não poder fazer as coisas de boa. Eu acho isso daí muito ruim, porque você vai investir o dinheiro, você vai gastar um dinheiro, para você não ter a liberdade que você tem. Ou de pegar um transporte público, o metrô e ficar cheio de medo. Eu acho que isso não vai ser tão legal. Mas isso parte de cada pessoa, né? Muita gente fala, ah, você não tem que viajar durante os próximos dois anos. Mas, às vezes, é um trabalho da pessoa. Então, quem sou eu para julgar o que a pessoa vai fazer? Eu, Álvaro, não quero viajar e não pretendo viajar assim. Ainda mais viagens longas, né? Que eu gosto de fazer um mês, dois meses, três meses, enfim. Eu não vou fazer. Mas isso vai de cada um. Por enquanto, as fronteiras estão fechadas. Muitos países que a gente tem que entrar, a gente tem que fazer uma quarentena aí de dez dias até quatorze dias. Então, imagina você vai para um país que tem que ficar dez dias, pagar dez dias de hospedagem, para depois você curtir o lugar. Então, não vai ser legal, né? Então, eu acho que a gente tem que botar um pouquinho a mão na consciência. Tentar fazer com que as coisas passem o mais rápido possível. Não adianta aglomeração, não adianta a gente se matar. Aí perguntam, vale a pena ir para bar? Tem que ir? Isso vai de cada um. Eu ainda não fui. E se eu for, vai ser num lugar aberto, que tenha o distanciamento. Isso se eu for. Então, vai de cada um. Mas eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de valor para as pessoas que estão do nosso lado. Não adianta eu fazer uma viagem, ir para um bar, ir para a praia, e voltar e passar a Covid para as pessoas que eu gosto, para um familiar, para minha mãe, para meus pais. Então, não tem como fazer isso. Pelo menos eu penso. E muita gente já fez isso, acabou passando para os pais, os pais podem ter falecido. Imagina o peso que você vai ter na consciência. Eu sei que está tudo muito mal falado, muito mal explicado sobre a doença, mas é porque é uma coisa nova. E quando tem vários líderes mundiais falando sobre várias coisas do mesmo assunto, óbvio que vai dar esse rebuliço todo. São vários presidentes, vários chefes de Estado falando de uma coisa. Um acredita, um não acredita, um bate de frente e vai atacar órgãos. Então, a gente fica nesse, será que é verdade? Será que é mentira? Eu acho que o mais fácil para a gente fazer é a gente respeitar da maneira que a gente não pegue e que não passe. E que esperamos e torcemos para que passe o mais rápido possível. Para que a gente possa viajar e ter nossa vida normal novamente. O que eu sempre falo é que a gente não está vivendo um novo normal. A gente está vivendo um novo normal temporário. Porque a gente não vai viver isso para o resto da vida. Eu até acredito que a gente possa usar máscaras quando a gente estiver resfriado, como acontece no Japão. Lá, uma pessoa está resfriada, ela usa máscara porque ela não vai passar o vírus para outras pessoas. Eu até acho isso legal. Ou, de repente, pegar um metrô, pegar um trem e usar a máscara para não pegar vários vírus de 5 mil pessoas que estão lá dentro. Eu acho isso legal. Mas, assim, ir para um ponto turístico, ir para um parque, ir para algum lugar e ter que ficar usando máscara. E a gente ter esse medo de ir para a rua, voltar e não saber se a gente pegou. E não saber se a gente vai passar para outras pessoas. E ter essa dificuldade toda, né? Porque o mercado não gira. Enfim, eu acho que isso... A gente vai demorar mais um pouquinho de tempo. Mas espero que o mais rápido possível passe. Mas a questão de viajar é essa. Fica livre. Tem vários países que já abriram a fronteira. Mas, assim, basta uma pessoa passar para a gente pegar. E basta a gente ter para a gente passar. Então, acho que fica um pouco do bom senso de cada um. Se vai viajar ou se não vai viajar. E botar a mão na consciência e fazer o melhor para a gente poder sair dessa o mais rápido possível. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um pouco informativo, um pouco opinativo. Eu acho que é muito importante a gente ter opiniões. Você não precisa concordar comigo. Mas, simplesmente, respeite. Caso você não concorde e queira conversar, você conversa. Bota nos comentários. Mas não adianta vir com essa polarização xingando. Porque, quando eu falo isso, muita gente vai no Instagram e fala Você está errado? E seu idiota? Está errado para quem? Para mim, eu estou certo. Eu posso estar errado para milhares de pessoas. Então, vamos conversar. Talvez você mude a minha ideia. Talvez você, sei lá, eu vá concordar com algumas coisas suas, outras coisas não. Imagina se todo mundo pensasse igual. Quão ruim seria o mundo? Então, vamos refletir um pouquinho. Vai passar. Vamos cuidar das pessoas que a gente gosta. E, em breve, eu volto com outro vídeo. Quem sabe aí viajando. Beleza? Então, valeu, galera. Um grande abraço. Fui.